E aí ó, solta, aí vai formando, solta, novamente, lembrando que o polegar tá aqui ó, abraçando ó, quase que abraçando aqui ó, o braço, solta, agora vamos formar o acorde Mi, solto tudo completamente, formo novamente, solto, vamos pro acorde Ré, ó, olha a posição que o meu polegar ficou, apontando pra esquerda, solto, ó, agora vamos abrir mais a imagem pra você ter a visibilidade das duas mãos, agora voltando lá no acorde Lá, vou fazer só isso aqui com o polegar ó, só pra baixo, acorde Mi, E acorde Ré, mais uma vez, acorde Lá, um, dois, três, aí você pode fazer esse exercício falando também, ao invés de falar um, dois, três, falando o nome do acorde, Lá, Mi, Ré, entendeu Adriana? Lá, Mi, Ré, você pode fazer, faz uma didática pra você assim de ficar, Lá, Mi, Ré, Lá, Mi, Ré, e depois tentar acompanhar essa melodia que você tá cantando, que é um exercício didático, no tempo dos acordes, se você ver que você não tá conseguindo dentro do tempo, você faz a parte de ficar falando mais devagar, Lá, Mi, Ré, ok? Boa aula! Começar a manusear os dedos, que você precisa usar pra fazer o acorde Ré maior, a gente precisa entender como vai ficar a palma da mão, junta com essa questão anatômica aqui ó, do braço do violão, então vamos desconstruir o mito do Ré maior ser o acorde mais difícil, entre o Lá e Mi Ré, palma da mão, olha bem, aqui onde tá a palma da minha mão ó, eu não posso deixar nenhum espaço aqui ó, nenhuma, vamos dizer, nenhuma, é, vamos dizer, cavidade né, eu tenho que ó, grudou aqui, e olha bem a posição que tá o meu polegar, essa parte aqui do meu dedo polegar, ela tá quase que apontando pro lado esquerdo, e eu colei aqui ó, colei a palma da minha mão, uma vez que eu colei a palma da minha mão aqui, meu polegar ele tá apontando pra minha esquerda, pra lá, quase que deitado, eu vou só ó, vou fazer esse movimento, primeiro eu formo aqui os acordes, que é o dedo 2 na primeira corda, segunda casa, vamos dizer, o dedo 3, segunda corda, terceira casa, o dedo 1 na terceira corda, segunda casa, coloquei aqui os dedinhos sem apertar primeiro ó, agora, depois que os dedinhos estão aqui, eu vou só colar novamente a palma da minha mão ó, e agora eu vou apertar, ó, apertei, olha bem agora, quarta pra baixo, percebeu? Então, o formato do acorde Ré maior, ele fica sentadinho ó, ele não vai ficar em pé, ó, a diferença, o Lá maior, quando você faz o Lá, eles vão ficar praticamente em pézinho os dedos, tá vendo? Em pézinho, o Mi maior, o dedo 2 e o 3, fica sentadinho, e o dedo 1 fica em pézinho, agora o Ré maior, ele já é mais desafiador, porque o Ré maior, ele tem todo um procedimento de você apoiar essa parte do polegar, com a parte aqui da palma da mão na direção do polegar ó, tá vendo? Colou aqui, você arrasta ó, você precisa dessa flexibilidade ó, isso aqui é fundamental pra você ó, isso aqui ó, faz esse exercício primeiro ó, bastante, manuseio aqui com a mão esquerda, aí você vai formar em pézinho primeiro, depois você senta eles ó, deixa eu ver, que quando você faz o acorde Ré maior, você tem que entender que a sua palma da mão na direção do dedo polegar, ela tem que tá colada ó, vou virar ao contrário ó, ela tá coladinha no braço anatômico do violão, na direção mais de cima aqui ó, ó, bem confortável, porque a aula de violão, ela tem esse referencial, cada acorde, se você não pega a base original de como você tem um conforto, a pessoa vai ter a sensação de que um acorde ou outro ele é mais trabalhoso, esse acorde eu não consigo, porque os outros são mais fáceis, mas a gente precisa entender aonde fica o polegar e aonde fica a palma da mão ó, isso aqui ó, palma da mão aqui, bem tranquilamente, você vai fazer isso várias vezes ó, sentou, os acordes ó, abraça aqui ó, abraça, claro que um violão ou outro, tem violão que essa parte aqui vai ser um pouco mais fina, tem violão elétrico que isso aqui, o formato anatômico do braço do violão é mais fino, tem alguns que pode ser até um pouquinho mais largo, mas a forma, o procedimento de apoio, palma da mão, posicionamento do polegar, é sempre a mesma coisa, a gente vai adaptar pra cada violão, pra cada tamanho de mão também né, que tem umas mãos que é, pode ser um pouco menor, um pouco maior, mas a base é a mesma, ok ó, isso aqui ó.